De acordo com a secretária de educação de Pato Branco, 73 novos professores irão se juntar à rede municipal de ensino. Destas, 46 atuarão na educação infantil, 26 no ensino fundamental e um será designado para educação especial. A convocação se dá através da publicação legal, a partir da publicação de chamamento desses profissionais que está no site do município e também em diário oficial, os profissionais têm que se apresentar no RH para informar quais são os documentos que eles têm que apresentar e também para agendar a consulta. A partir disso, eles vão fazer assinar o termo de posse desse vínculo com o município e assim a gente vai fazer a alocação desses profissionais nos estabelecimentos de ensino que abrem vagas, com novas turmas, tanto na educação infantil, assim como no ensino fundamental. O edital do concurso público foi oficialmente divulgado no diário oficial e está disponível para acesso no site da Prefeitura de Pato Branco. Os professores têm cinco dias para providenciar a documentação necessária. O prazo começou a contar a partir do dia 18, então são cinco dias úteis que os profissionais têm que se dirigir à Prefeitura Municipal, no RH do município e buscar todas as informações necessárias para poder assumir o seu concurso público. A secretária de Educação detalha a atual demanda de alunos na rede municipal de ensino em Pato Branco. A nossa demanda é grande, nós já ultrapassamos 9 mil alunos na rede. Nós temos também os alunos que iniciam na educação infantil, nos CEMEIs. Temos ali um agendamento, um cronograma, onde os pais entram no site do município e fazem um cadastro. Esse cadastro forma um banco de dados e a gente vai fazendo o chamamento de acordo com a classificação da criança nesse banco de dados. E aí eles são alocados nos nossos estabelecimentos de ensino. Já os alunos que têm a obrigatoriedade de frequência, que é a partir dos quatro anos de idade, os pais procuram os estabelecimentos de ensino mais próximos da sua residência para fazer a matrícula. Então, vamos lá.